É o seguinte, estamos começando Super Plá, Super Plá, é o podcast do momento aqui, sempre chamando alguém, muito amigo meu, interessantíssimo, para bater um papo. Eu, como sou cabaço no podcast, rufem os tambores. Rufem os tambores, porque, saca, eu vou, esse aqui é um teste, pode virar, né? Já valendo. Já valendo, né? Então eu trouxe um dos melhores amigos que eu tenho na atualidade, que é o Arthur Veríssimo, né? Ô, João. 64 anos de pura aventura, do repórter Gonzo, mais bem informado sobre o Oriente, que eu conheço, cara. É, do Oriente já também, América Central, Cuba, todas essas regiões do Haiti, o México, mais, o meu foco de trazer conteúdo, contar histórias, sempre foi pelo Oriente, né? O Oriente pela Índia, Nepal, aqueles... Você foi em tudo já. Lá na Índia, eu fui 27 vezes. Isso que eu queria saber, você já tocou lá na Índia? Não, eu nunca cheguei perto da Índia, cara. 27 vezes. 27 vezes, meu, que mania, né? Você tá vendo? Qual foi o choque da primeira vez que você chegou na Índia? O que mais te chocou, cara? Primeira vez que você acabou de sair na Índia. Então, foi em 94, eu tava com a Luísa, que na época ela fazia parte da turma da Tatu Yu, do Marco Leônimo. A Luísa chinesa. A Luísa chinesa, minha querida. Minha querida, minha querida. E o Marco deu umas coordenadas, nós fomos de 94 pra Índia. Primeira, chegamos em Delhi. Daí nós fomos pra Dharamzala, onde tá a turma, o governo tibetano. E conhecemos o Dalai Lama na oportunidade. Sério, cara? A gente conheceu o Dalai Lama, já na primeira viagem pra Índia. Que louco, cara. Foi assim, espetacular. A gente, com muita vontade, a gente foi pra Cachimira. Queria conhecer Serinagar, que é uma região onde a predominância são de muçulmanos islâmicos, né? E lá, no segundo dia, João, a gente bem hospedado, eu e a Lu, de repente, escutamos um estrondo, umas explosões. A gente foi no bazar, no mercado principal, com o mercado de Santo Amago, o mercado central aqui de São Paulo. Tava assim, um monte de corpos dilacerados, tinha tido terrorismo, atentado. Nossa, cara. Não, imagine, em 94, eu vendo todo aquele monte de corpo dilacerado, logo eu percebi que correspondência de guerra não era a minha praia, né? Fiquei impactado mesmo. Mas foi uma aprendizagem que já no ano seguinte, eu já tava dando mais rolê pela Índia. Conheci Madre Teresa de Calcutá, em 95. Sério, cara? É, fui a Calcutá. Você acha que aquelas coisas que falam dela atualmente, é verdade, cara? Que ela era mó cruel, cara? Então, isso tudo foi um jornalista inglês, Christopher Hitchkins, em que ele escreveu livros. Ele tinha uma obsessão pra cima de Madre Teresa, mas a gente vê a repercussão, os trabalhos dela. Eu sei também do que ela facilitou a vida de leprosos mesmo. Então, tem todos os lados e as pessoas, elas podem, tem a escolha do que que é julgar ou não julgar, né? Mas ela foi muito transparente, né? Uma figura ímpar. Cara, como é que é conhecer Madre Teresa de Calcutá? Que eu não faço ideia. Não. Né? É muito folclórico a mulher, cara. Não, não, não. Não existe uma entidade. Então, tipo, o Dalai Lama é uma entidade. Sim. A Madre Teresa é outra, cara. O Padre Francisco também. O Padre Francisco é o Papa. É o Papa, é o Papa Francisco, é. Mas me parece que o Papa Francisco, pelo fato de ser argentino, cara, e ser mal argentino, parece que ele é mais acessível. Sim. Do que essas entidades. O Dalai Lama, Nelson Mandela, né? Essas figuras que passaram ao longo da... Einstein, né? Imagina se puder conhecer um Einstein. O Einstein teve no Brasil. Em 1923, 1924. E dizem que a história, João, que... Lembra do Serguei Roqueiro, velho? Lógico. Amigão. Meu também. Ele me ajudou a fazer umas quatro, cinco matérias. Foi meu assistente na trip. Lembra da história dele de abraçar árvore? Sim. Então, ele foi o primeiro abraçador de árvore aqui no Brasil. Não. O primeiro que abraçou uma árvore aqui no Brasil. Depois eu levei o Serguei. Nós fomos no Jardim Botânico, no Rio. Você sabe, jornalismo gonzo. Investigando as paradas. Daí eu chamei Serguei e nós fomos no Jequitibá Rosa, em que tem a foto em que o Albert Einstein abraçou a primeira árvore aqui no Brasil dessa lenda de abraçar árvore. Então foi Einstein, não Serguei. Aquela pansexual, né? Pansexualismo. Pansexualismo. Que está presente agora na nossa sociedade. A juventude extremamente esclarecida. Alguns e outros não. O Serguei era muito louco, né, cara? Eu cheguei lá na casa, acho que em Guararema, que ele morava, né? Saquarema. Saquarema. É, que era assim a catedral do surf. É, e eu ia lá na casa dele e a casa dele tinha o acervo de um cantor, de um cantor da Jovem Guarda, que não me vem o nome agora na cabeça, cara. Já lembro já. Ah, Gerradriani. Não, não, é um desses caras, assim, que era mais do rock'n'roll ainda, cara. Parece que ele morreu. Demetrius. Não, também não. Lembra de Demetrius, meu? Tá vivo, tá vivo. Poxa, João. Tem 75 anos e eu fiz uma cover dele, cara. Demetrius. Eu esqueci o nome do cara, mano. Como é que eu posso esquecer o nome do cara desse jeito, cara? E ele tinha todo o acervo dele, que ele morreu. A mulher falou, vou fazer o que com isso aqui? Pegar tudo pra você. E era tipo um... Sérgio Murilo. Sérgio, sim. Sérgio Murilo. Mais rock'n'roll, né? Do que João Vem Guarda, né? Sérgio Murilo, cara. Figuras lendárias, né? Sérgio... Não, Sérgio, nessa oportunidade, a gente tava fazendo matéria na tripa, ele queria sair pelado. E tava um grande fotógrafo, o Christian Galdo, aí tirou várias fotos dele, ele querendo mostrar o peru dele, que ele havia... Ele conta a história dele com a Jenny Joplin. Tem essa lenda, né? Sim. Que é lenda. É lenda. É verdade. Eu sei, cara. Ele viveu disso, cara. Cara, olha, de lenda. Ele viveu de ter comido a Jenny Joplin, cara. Ó, desses grandes expoentes da cultura pop brasileira, eu tive a oportunidade de conhecer Calbi Peixoto, meu. Puta merda. Sério? É. Sim, esse cara... Conceição! Né? Caralho, cara. Não, e o cara, ele... Agora, recentemente faleceu o ícone do jornalismo, das aventuras, Glória Maria, que ela não revelava a idade dela. Mas, antes, todo mundo... É, ela foi a precursora disso. Não, o Calbi nunca revelou a idade dele. A única coisa que se sabia o dia em que ele nasceu, que era dia 10 de fevereiro, que ele me mostrou. E eu também nasci, então eu falei, nossa, eu sou super Calbi, é isso? Pô, mas nos anos 50 ele já era adulto, ele já tinha mais de 20 anos nos anos 50, cara. Pô, caralho, então, é aquelas coisas... Bom, eu acredito que tenha muitos híbridos aqui na nossa terra, né? O Calbi foi o primeiro cara a gravar um disco de rock no Brasil, cara, de 78 rotações, cara. Puta, isso eu nem sabia. Não sabia? Não, não. É, eu já toquei no meu programa 89 que eu tinha lá, cara. Olha isso, o Calbi Peixoto. Aqui no Brasil a gente sabe, então. A Glória Maria. A Glória Maria, poxa, todo mundo deve ter acompanhado a tua mãe, os seus avós, mas um dos momentos mais incríveis dela foi em 2016, né? Da maconha. Da maconha, lá, pô. Depois daquilo ela virou o Nelson Mandela. Onde que ela tava? Na Jamaica, né? Na Jamaica. Ela tava lá numa comunidade rastafarin, assim, tradicional, fumou no formato tradicional e ó, continuou fazendo a matéria, saindo fumaça. Foi demais. É legal o zóinho dela vermelho, assim, ó. É um zóinho vermelho da dela, cara. Mas voltando num assunto que mais nos fascina, cara. Você já deu quantas voltas no Monte Cailache, cara? Eu tive a oportunidade de ir lá nessa montanha em 2008, 2014 e 2019. Agora recente, antes da pandemia, né? Eu estive por lá. Olha lá. Olha a minha montanha, que beleza, ó. Você tem que ser chamado pra ir pra essa montanha. Não é assim de você vai pra Fernando de Noronha, vai pra Osasco, ou vai pra Penha, ou vai pro Havaí. Essa montanha, o negócio é complexo. Por quê? Você tem que estar com preparo físico. Não é assim. E essa montanha, ela é a meca pra todas as religiões do Oriente. Isso aí, eu tô falando o quê? Budismo, hinduísmo, tem jainismo, que o mestre é Mahavira. Tem os pompas, tem a turma zen, tem o sintoísta. Ele é considerado como o pilar do universo, o axis mundi. Foi dali que começou toda a cultura, arte, religião do Oriente. Há 65 milhões de anos. Então não existia religião quando a montanha surgiu. E foi encontro de placas tectônicas ali, João. Mas ali, fala que ali é a casa do Shiva, né? A casa do Shiva. E tem até o tridente. Cadê meu tridente? Aqui, ó. Mas será que é mesmo? Por isso que o pessoal tem medo que o pessoal escale lá e explode a montanha, cara? Não, não é que o pessoal... Deixa eu ver isso aí, cara. Aqui, ó, o tridente, João. Caralho, velho. Tá sendo de Shiva, daquele sadus? É isso aí, é isso aí, daquele sadus. Caralho, velho, olha isso aqui, cara. Essa peça aí eu trouxe, eles chamam de Trisul, Trisula. Tradicionalmente, então, de tanto eu escutar nessa festa lá, que é o Kumbamela, na Índia, que é essa festa que acontece, a festa mais antiga da história da humanidade, João. O João tá lá de 50 a 90 milhões de pessoas. Em 2019, eu tava nessa aglomeração de 90 milhões. E vários utilizam, desse tamanho, menores e outros gigantescos. Então, isso é uma arma que eles utilizavam no período em que teve as invasões dos muçulmanos. Você que adora história, geografia, todo mundo que tá acompanhando, tem que saber um pouco, é uma delícia saber da história da humanidade, né? Esses movimentos das civilizações. E quando os muçulmanos começaram a chegar ali nos vários reinos da Índia, século 8, 7, 8, 9, os caras iam pra batalha com isso, com tridente, espada, lança. E eles continuam usando essas coisas. Tá aí, tem as imagens no Kumbamela, que é mais de 10 mil, 20 mil, vindo tudo pelado com essas coisas. Agora, Arthur, como é que cabe 90 milhões de pessoas num espaço assim? Onde esse pessoal caga? Onde esse pessoal mija? Como esse pessoal dorme e come? Todo mundo me pergunta isso, bicho. Então, esse local, vai, eu vou falar sobre o que acontece em Al-Arabad, que é Praia Agui. Onde que tem o encontro do Rio Ganges e Amuna e Sarasvati. É impressionante. Esse local, até as cinzas, parte, metade das cinzas do George Harrison, foram jogadas nesse Triveni, nesse encontro dos três rios. George Harrison dos Beatles. Os Beatles, lógico. É, bom, se liga, né? Como é que se abre Kumbamela, com K? É K-H-U-M-B-H. Olha lá, Kumbamela. Kumbamela. Kumbamela, aqui, ó. Não, essa festa, olha, eu tive... Aqui, olha aqui. Olá. Shazam. Olha lá. É isso mesmo? Já, já. Olá, 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 olá. E eles vão tomar banho, tá todo mundo pelado. Eles vão tomar banho na merda. Não, não, não. Então, então, é incrível, é incrível, é incrível. Os sanitaristas vão pra lá, fazem todos os testes e nesse período as águas não detectam nada. De coliformes fecais. Vira água, vira água, vira água, vira água, vira água, água Nestlé. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, olha lá. Olha lá. Olha os caras se masturbando na água, chacoalhando a benga, não? Tá jogando aguinha, João. Ah, tá jogando aguinha. Olha lá. Arthur, você é testemunha disso, cara? Sim, sim. E o cheiro disso, cara? E o gosto? E a maia? Olha as flores. Então, é uma mistura de tudo. Tem perfume, incenso, rachiche, suor, mas... Então, é dividido em 14 setores, João. O local não tem casa nenhuma. Então, quando... A período das monções. Daí, desce as águas do Himalaia, ok? Com aquela torrencial, violento. E daí vai baixando e baixa e tem os bancos de areia. Como é aqui no Amazonas, né? Tem os bancos de areia, daí ali eles fazem os acampamentos, que eles montam isso em 50 dias. Dividido em 14 setores. Cada setor tem hospital, delegacia de polícia. É tipo uma cidade. Não, eles montam uma mega cidade. Eles não fazem aqui Lola Palosa, Rock in Rio, pra 500 mil. Lá eles fazem pra 70, 90 milhões. O que eu percebi, que tem umas barracas chiques, meu. O pessoal que tem grana pra participar do Cumbamera, os caras vão lá e ficam nas barracas com ar-condicionado. Tem. Onde você investigou isso? Cara, eu assisti. Eu assisti vários no YouTube aí. Então, eu já passei os blocos perrengues, tá? E ficar acampado com os nagababas ali, passando dificuldade, mas é tudo limpo. Os caras são asseados. Eles fazem a comidinha deles, frugal, é tudo vegetariano. Sim. Sabe, a princípio é vegetariano, discípulo de chiva, eles não comem. Mas tem outras pessoas que comem, outras ácaras. As organizações lá é chamado de ácaras. Então, 90 milhões de pessoas, divididas em 14 setores. Cada um com hospital, delegacia de polícia, supermercados, local pra cagar, pra mijar. Lógico, é muita gente. Faz as contas, cada um cagando um quilo de merda por dia. Então... 90 milhões de quilos de merda, cara. Que eles reutilizam isso como adubo. Você sabe que a merda da vaca, na Índia, pros hindus, a vaca é sagrada. Sim. Então, eles utilizam dos laticínios da vaca. E o cocô da vaca, que é umas pizzas grandonas, eles utilizam pra aquecer e pra fazer a comida. Entende? É combustível. Combustível, é. Então, tem toda essa coisa de reciclar. Mas o cocô humano... A merda humana é utilizada na Islândia como combustível. Então, os carros são movidos a gás butano, do cocô zéu que todo mundo despeja nas suas privadas. Isso em Reykjavik. Você já esteve lá, né? Não, eu nunca fui pra Reykjavik. O meu sonho é ir pra Reykjavik. É demais, é demais. Lá é o maior laboratório de meio ambiente de pesquisas que estão acontecendo no mundo, porque o nosso mundo tá de ponta cabeça, né? Agora, a gente aqui, que é da civilização, entre aspas, né, cara, fica horrorizado com a falta de higiene dos indianos, cara. Sim. Aquele dentista na rua, aquela comida de rua, velho. Isso. Eu tava vendo um vídeo uma vez aqui no YouTube, cara, de um cara que ele foi pra Varanasi, que Varanasi é ali onde tem ali no Ganjes. Na cidade de Chiba. E onde tem o Ganjes, cara, é o lugar mais podre do planeta, velho. Ali é uma mistura de lama, bosta, animal, porco. Gente sendo cremada. Gente sendo cremada, lixo. Falou, porque imundície. E o indiano, cara, ele não mora dentro de casa, ele mora na rua, cara, praticamente. Ele faz ali, tem o quartinho dele ali, que ele puta calor, ele fica ali sentado, né, cortando cabelo, aquela coisa, cara. Cara, e é muito podre, cara. Então, mas... Eu nunca fui, nunca fui. Não, mas você vai pro Cumbamela, 2025, ó, você, 2025 tem Cumbamela, que vai acontecer lá nesse... Porque o Cumbamela acontece em quatro cidades, né, são quatro cidades e é um ciclo. Não é como é o nosso calendário, o calendário dia das mães, dia dos pais, ah, é o Natal, é o fim de ano. Isso tudo, essas datas, lógico, tem um poder emocional, né, João? Mas isso daí é tudo invenção do comércio, certo? Lá, eles fazem as festas, tem muita festa na Índia, mas o Cumbamela acontece quando tá alinhado Júpiter, a Lua e a Terra. Então é uma festa cósmica, é uma festa que tem a ver com o sistema solar. Não é com as marcas que tão vendendo a torta e a direita, que querem mais é que você vai lá e fique endividado, é isso. Olha isso aí, o que é isso aí? O que que é? Não, aí é... Ah, é Himalaia. Não, é encontro sados no Himalaia, cara. Não, então, aí é um local de peregrinação, essa aí é uma parte alta, que tem quatro cidades, que é Gangotri, Amunotri, Kedarnath e Badrinath. Isso aí, se eu não me engano, é Badrinath, que são locais de peregrinação dos indianos. O cara sai de Hishikesh, que é a cidade que dez entre dez pessoas que vão pela primeira vez na Índia cai lá em Hishikesh. Por quê? Tem muitos ashrans, professores de yoga, grandes professores com tradições antigas e virou um local de encontro, onde o pessoal vai lá fazer yoga, dar umas paqueradas, fumar um racho e etc. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Arthur? O que que te atrai lá no Kailash? Tem alguma força que te leva lá desses rolês lá, cara? Então, João, você havia perguntado anteriormente, cara, o Kailash, assim, então, de tanto eu ir no Cumbamela, as pessoas não vão pra Rock in Rio, não vão pra festivais, eu fui sete Cumbamelas na minha vida. Até André Meyer foi comigo, e na primeira vez chamei meu brother André Meyer em 2008, todo mundo arregando, todo mundo falava que era espiritual. Eu falei, vamos lá, só que tem que ter um treinamento, porque você tá a quatro, cinco mil metros de altitude. E o André, Andrezinho destemido, foi o único desses amigos que topou em 2008, já faz um tempo. Nós fomos pra lá, foi incrível, na lua cheia, entramos na caverna do Santo Milarepa, fomos na caverna do Gugu Pai de Maçambava, todos esses aspectos das lendas e dos mitos, e quando a gente voltou, a gente tava numa potência. Eu me senti o Popeye, certo? É, energia inacreditável. O tempo foi indo, até que em 2013 eu fiz a minha série Na Fé, aquela série que você viu. Muito boa, Na Fé, muito boa, cara. Eu fiz na época pra Discovery, foi de uma pesquisa que eu já tava fazendo há uns 20 anos, por isso que eu sempre falo, o Inesperado tem uma longa preparação. Não é que cai do céu, poxa, ai que sorte, o Maná caiu do céu. Não, você vai cevando, vai preparando o terreno como você. Né, João? Olha quem é você, né? Ícone do rock and roll mundial, não é regional, é uma figura que... Eu não sou ícone de nada. É sim, já deveria ter feito a igreja, a igreja do João, meu. A igreja do Maradona, cara. A igreja do Maradona tá aqui, ó, no meu livro, aqui, ó. Aí, é mesmo, vamos falar do livro do Arthur um pouco. É, eu tive na igreja maradoniana. Aqui tem até todas as histórias que você contou até aqui. Tem nesse, esse daí quem fez a capa foi o Adão, Adão em Turus Garay, monstro da ilustração do cartoon no Brasil. E, mas tem, então, tem um anterior que é o Gonzo. Você tem até na tua biblioteca. Tenho. Esse que eu lancei em 2015. Que quem me fez a capa foi o Gêmeos, os irmãos, né? E, mas, essa daqui tem 32 histórias. É, Madre Teresa tá aí. O Oráculo do Dalai Lama. Tem uma parada aqui. Aí tem a resposta aqui que eu tô procurando. Tudo. Porque o que te atrai é o Cailache? Tem, 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 tem. Mas aqui tem uma parada, João, que poucos viram. Que é esse festival vegetariano. Você que é vegetariano, mostra, João. Isso aí é velho. Não, é velho, velho. Isso aí, com os povos enfiando os espalhos na boca, nas bochechas. É, o cara tá com ventilador aqui, ó. Isso é, isso é na ilha de Phuket. Na Tailândia que rola aí. Phuket. 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 Aqui, ó. Esse aqui com o serrote na boca. É, é, é. Com as metralhadoras. Isso. É. Isso, eles são zen. Vocês percebem? Então, todo mundo pensa as atrocidades. É de cultos amiguíndios. É da magia negra. Eu tô falando aqui de zen budismo. Taoísmo. Então, as pessoas, pra ter um entendimento, igual a da série, que é essa daqui, ó. Eu trouxe até a credencial da série Na Fé. Mostra aqui, cara. Essa daqui. É o meu favorito isso, cara. Na Fé. É. 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 El Tinko. Essa daqui, tem imagens na internet sobre isso. Dá pra capturar. Mas essa história do El Tinko é uma festa de Pachamama que acontece na Bolívia. Então, a gente tá acostumado. Ah, poxa, os bolivianos são pessoas muito queridas aqui em São Paulo. Quantos bolivianos existem aqui na nossa cidade? Bastante, viu? Uns 400 mil. Então, já fazem parte da nossa sociedade. Quem não come uma deliciosa comida boliviana, peruana? Agora. Como é que escreve El Tinko? El Tinko. É El Tinko. T-I-N-K-U. Ah, com T. É El Tinko. El Tinko. Então. K-U, né? K-U. Essa festa acontece lá em Potosi, gente. E, João, os caras, os bolivianos, é do nosso tamanho. Você pensa que o boliviano chega... Tem que ir mais, cara. Tem que ir, ó. Sabe, com uma estatura de 1,60m. Os caras de 1,80m, 1,90m. Gigante. E saem pra briga. Uma festa de Pachamama. Que nessa festa de Pachamama... Aí a Índia. Aí a gente voltou pra nossa velha e boa Índia. Aí. Aí, ó. Aí começa... Aí eles estão fazendo um pré-aquecimento. Aí estão indo com as suas roupas. Eu tenho essas roupas todas, João. É. Aí estão aí, ó. Pulando, dançando, pra ir pro... Pra sair na mão. Na mão. Na mão. Mas no soco mesmo. E há homens e mulheres. As mulheres vestindo aquele chapeuzinho borsolino, né? Tradicional. E aquele chapéu que parece um chapéu de... Do Bat Masterson. Não. O chapéu que eu vi eles usando. Com capacete. Ah, o capacete. É tipo o capacete de conquistador espanhol, cara. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Olha lá. A polícia tentando apaziguar. Os caras botando a luva. Deve ser muito louco sair na mão lá, cara. Ele lá briga pra brigar. Pode ir. Você pode ir. Você brigou. Eu briguei. Eu tomei um safanão. Você apanhou, não apanhou? Não, não. Eu tomei umas. Aí na hora eu falei, pô, a câmera... Um dos cinegrafistas tomou um chacoalhaço, uma pedrada. Eu tomei uma pedrada, João. Daí eu, com a câmera, falei, diretor, não dá. Isso aqui tá uma doença, mano. O que eu tô fazendo aqui, cara? Isso aqui não me pertence, meu. Essa briga não é minha. E a indiaiada saindo na mão, pro sangue cair no chão e abençoar o chão, pra tia mama abençoar. Isso mesmo. Aí não precisa fazer sacrifício, só caiu o sangue. Isso mesmo. O sangue do humano. Não precisa matar os animais. Aí o pessoal bebe, 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 aquele... Bebe, bebe. Como é que é o... Puta, até esguino. Poxa, eu esqueci o nome. Mas é... É milho mastigado e guspido. É. Não é um tacho, é aquilo da cozinha. E aquele tacho que tem aquelas que são roxas, o milho roxo. O milho preto. É o milho preto. Aí aquilo fermenta e vira uma bebida desgraçada, cara. Tinqua, não. Ticha. Ticha morada. Ticha, cara. Ticha morada. Aí fica aquelas bolivianas, depois eles brigam, eles vão meter, não vão trepar? Mas lógico que trepa, fica naquela loucura. Bebe. E toca o charango. É, e fica... Eu vi assim, os caras se emocionam com as minas, assim, com aquelas charanguinhas de tatu, assim, cara. Fica, fica. Fica, 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 fica. Com falos erectus ad infinita, com a piroca em pé. É, é. Aí vai nos hotelzinhos tosos que manda brasa, mano. Então, essa é uma festa que eu fiquei impactado. Mas eu fui numa festa também no Peru, que se chama Coliurite. Essa foi muito linda também. Eles vão no Alçangate, que é a montanha mais sagrada que tem nessa região, em Pisaque, perto de Cusco. Os homens vão pra lá, pra subir até o topo, pra trazer um pedaço de gelo da montanha. Então, mas ninguém bebe nessa festa. Nessa festa é só tocando música e bailando. É uma festa que tem, é muito incrível. Fica todo mundo louco de gelo. Fica, não, fica todo mundo em êxtase com a música e com a dança. Misturando os cânticos. Tem uma história... Não, não, eu acredito que sim. É, tem uma parada. Mas voltando pro Cailache, então. Eu tive com essa experiência em 2008, com o André Méria. Em 2014, eu voltei lá. O João tava morando na Nova Zelândia, o meu filho mais velho. Até agora ele vai fazer 30 anos. Daí ele falou, pai, você dá mó boiada pra todo mundo, leva pra todo mundo pra ir viajar. Daí ele, o jeito dele, né? Ele falou, pô, eu quero ir pra aquela montanha com você, meu. Eu falei, e aí, João? Tinha 21 anos. Me enquadrou, falou, pai, poxa, vamos dar um jeito. Foi uma loucura, João, em 2014, que era o ano do cavalo de madeira. Sim. Eu tinha acabado a série da Discovery, tava pensando em fazer, dar um H, ir pra Amazônia ou ir pra Bali, lá que eu tenho um monte de amigo lá na Indonésia. E daí eu falei, não, mas daí o filho, eu falo, pai, vamos, vamos, me prepare, porque você tem que tá legal fisicamente. Sim. Já tava já mais avançado, né? Idade, os excessos. Pô, você tava com 50 e... Os caminhos do rock and roll. 58 anos, cara, pô, tá no bico. É, agora eu tô com 64. É. Pois bem, me preparei, João, faltando um mês, eu, sabe, como preparador físico, daquela grande alpinista Karina Oriani, que já subiu três vezes já. Mó fera, menina. Me passou a personal, ela me instruindo, eu andando de bicicleta, treinando, faltando um mês, tô descendo a ladeira ali da biologia do Matão, da USP, acordei dentro de uma ambulância. Caiu. Cai, desacordei, arrachou a cabeça e tava greve dos hospitais nessa época. Na minha sorte, a minha primeira... A única coisa que eu vi era um telefone, eu tava totalmente torto, peguei o telefone primeiro nome Andréia, minha primeira esposa, a mãe do João. Eu liguei, ela falou, nossa, eu tô morrendo. E apagou. Ela chegou, cuidou de tudo, me costurou, me botaram dentro de um veículo, fui pra casa, a família me proibiu, João. Você não vai, mas eu tinha gastado uma grana, João, porque eu tinha pagado, cash, adiantado. Não é você ir, vai, tô indo pra Bahia, não, indo pro Japão. É uma aventura no Monte Cailache, cara. Além disso, várias autorizações e uma grana. É uma grana. Quanto que custa, cara? Puta, não, assim, por cabeça você vai gastar, então, na época... Tem que pegar, alugar Sherpa, alugar, né, contratar Sherpa. Lógico que sim, você tem que ter os guias, você vai com paramédio. E são Sherpas, né? Ou não? Os Sherpas, eles são do lado nepalês. Na nepalês, é verdade. É, tem muitos grupos étnicos, os mais conhecidos são os Sherpas, os Neuars e os Gurkas. Os Gurkas são aqueles que, todo mundo sabe, são aqueles guerreiros que tem aquela faca, que é a cucuri, aquela que arranca, que faz, que tira escalpo, né, treta. Agora, daí, eu fiquei durante esse um mês, a família me proibindo, eu já tinha pago essa grana toda, vai, depois eu te falo os valores. Quando o Palácio... Não, não, é assustador. Assustador. Mas eu já tava com aquele foco, e pra você ir, você tem que ser três pessoas. Eu paguei um passageiro fantasma, burlei o sistema chinês. Então, não tinha como. E daí, eu fiquei em casa, João, a mesma coisa como eu cuidei dele quando criança, só faltava ele me trocar a fralda, mas ele me dava comida, me dava banho, fui me recuperando rapidamente. Logo, depois de um mês, eu tava indo pra Katmandu. Cheguei lá, fazendo massagem de manhã à tarde, você fica esperando na expectativa, todas as autorizações, daí a gente vai pegar o voo. Daí tem uma chuva, começa a desmogionar todo o Himalaia, todos os contrafortes. Aí não tinha mais voo pra aliás. Eu falei, porra! E daí o nosso pegador falou, olha, tem um jeito. Eu falei, qual é o jeito? Você vai de um quatro por quatro e vai subindo. Vai subindo de... Pelos Himalaias. A gente sai de 1.400 metros de Katmandu. Chegamos a Zin Mwon, a 3.200. Daí a gente foi subindo até chegarmos no platô 4.200. E eu tava lá fazendo umas ioga, umas respiração, mas eu e meu filho concluímos essa puta experiência. Deve ter sido muito louco, ainda mais pro filho, cara. Então, pro filho. Então, a gente tem essa relação. E eu voltei em 2019, um grande chamão, o Itiro Takahashi, me procurou. Eu falei, Arthur, eu tenho um grupo de pessoas que tá querendo ir pro Kailash. E daí, em 2019, eu levei um grupo, que daí eu falei, poxa, tô sendo guia de viagem mesmo, né? Levei esse grupo, deu tudo certo. Aí não teve chuva nenhuma. É legal. Ficamos em hotéis, vai, no hotel, era um grupo de pessoas abastadas. Daí a gente ficou em hotel cinco estrelas, no Nepal, em Lhasa, no Tibete, indo nos tempos, recebendo as bênçãos. Aí é foda, hein? Merece aí. Merece, Arthur. Não, daí a coisa tava indo dando tão certo, João. Eu chego aqui, vem a pandemia. Eu ia levar a gente em 2020, 2021, recebendo em dólar e eu. Mas você não vai continuar fazendo esse rolê, vou. Esse rolê, cara, pra ganhar uma grana? Eu vou, não, ganhar uma grana e também levar as pessoas pra ter experiências épicas. Sim. Né? Isso daí é algo que é imprescindível. E se você tem umas condições. Eu tô esperando o Tibete abrir, certo? Meu grande amigo, meu melhor amigo na Ásia é o nepalês, que sempre me resolve tudo. De que já me levou, o filho, o André Mé, o grupo. E eu tô esperando a abertura do Tibete, mas pro ano que vem nós vamos fazer cailacha. Caralho, eu tô com curioso a história disso aqui, Arthur. O que é isso aí, cara? Isso daqui? É. Segura aí, João. É uma coisa muito capeta isso aqui, cara. Isso daí é do capeta mesmo, cara. Esse é o El Cafu. Olha isso aqui, cara. Então, olha os dobrões que tem aí de pirata. Nem Jack Sparrow tem um desses aí, tá? Piratas do Caribe, uma peça... Mas são dobrões antigos? Não, não. Aí é uma fantasia, mas é baseada em dobrões antigos, né? Porque é do Haiti essa peça, né? Você pode ver que tem um chifre, é uma garrafa, mas tem uma expressão de um humano. Sim. Porque ele tem uma roupa. Parece um cara com braços. Isso, com os braços abertos. Essa daí foi uma das minhas experiências. Eu tive no Haiti por duas vezes. Uma na Segue na Fé. Em 1999, eu fui na época pra Tripe, convenci o Paulo Lima, falei, pô, vamos fazer a matéria de voodoo, todo mundo... Que voodoo, você tá louco. Eu falei, vamos fazer a matéria de voodoo. Mais água aí? Quero. E lá na Tripe eu tinha liberdade pra fazer as coisas. Não é essa caretice que a gente vê agora na mídia, né? E a Tripe era revista diferente. Sim. Porque quem é que fazia? Não eram os jornais, nem as revistas semanais, assim, é vazia. A Tripe começou em 86, daí surgiu MTV em 91, 92. Eram os dois únicos veículos onde a moçada deligava. Transgressores também. Foi, foi. E não tinha nada. E daí o Paulo me soltava. Pipa do vovô ia direto. E eu fui pro Haiti com o Cristian Cravo, filho do Mário Cravo Neto. Quem que é esse cara? Mário Cravo, o maior fotógrafo da história do Brasil. Tem, lógico, nós temos grandes fotógrafos que a gente conhece. Rui Mendes, Sebastião Salgado. Mas o Mário Cravo, o Pierre Verger. Mas o Mário Cravo é o gênio da fotografia, da história do Brasil. Como o Sebastião e o Rui, né? Que a gente conhece. Mas eu fui, eu e o Cristian, fazer festival de vovô no Haiti, nas caixas. Só nós dois, assim, ó. Eu sou mais moreno. O Cristian é dinamarquês baiano. Eu assisti o Vai na Fé, não foi no Vai na Fé do Havaí, né? Não. Do Haiti. Do Haiti, é. Eu assisti, é tenebroso, cara. Então. É muito sangue, cara. É sangue. Ali eles fazem, realmente, as cerimônias de despacho. Mas, para as pessoas entenderem, porque acham que culto afro-amiguinho, índio brasileiro, quando tem essas matanças de animal, essa comida não vai ficar apodrecendo. Essas comidas são, essas carnes são utilizadas para a dieta das pessoas que estão ali ao redor, que fazem parte da comunidade. As pessoas têm essa demonização dessas formas que têm esse tratamento. São tradições arcaicas. São tradições do sangue, é o que faz a ligação junto com os espíritos que eles querem conectar, cara. Então. É o cabo USB dos espíritos, sangue. Esplêndido, João. É que nem essa história que a gente fala, o Exu. Todo mundo demonizou, encapetou o Exu. O Exu, a função dele, como é o Orixá, é fazer a ligação de lá de cima com aqui embaixo. Aqui embaixo é o nosso mundo. É o mundo do João, do Arthur, de vocês aí. Certo? Essa que é a função. Como na Índia. Na Índia, todo mundo tem milhares de deuses. Mas antes de você fazer qualquer coisa, abrir um negócio, abrir negócio. Tua panificadora, a tua casa de chá, o teu negócio de carro, você reza pro Ganesh. Aquele deus elefante. Que eu adoro. Gente finíssima. Ganeshão que é filho de Shiva e de Parvati. A gente tem um monte de imagem do Ganesh, sem saber direito, mas a gente é fã do Ganesh. Tipo, devoto. Sempre pagou um pau pro Ganesh, cara. Eu estive em duas festas do Ganesh, que tem as imagens, que chega de até 10, 15 metros. De fibra de vidro, de papier machê que eles jogam e se bumbai. É um festival que acontece todo mês de agosto e setembro. Todo ano, perdão. A gente sempre acaba voltando na Índia, né, cara? Como é que a pessoa... Fala que tem milhões de deuses, né? Milhões, cara. Como é que a pessoa se conecta com o deus dela, como se fosse um orixá, na Índia? O que rege isso aí, cara? A hora que ela nasce, o dia, o mês, a lua... Então, os deuses... Pra ser devota de um deus meio obscuro, assim, cara. Então, obscuro pra nós. Pra eles, eles têm completa transparência e identificação com isso. Então, tem deuses, assim, tem uma grutinha no entroncamento de dois rios. Ali, tem uma árvore específica. Então, tem aquela deidade. É como é os nórdicos, os ancestrais, os vikings também, né? Os vikings são um povo inacreditável. Eu tô lendo um livro da saga dos vikings que eu tô... Ah! Que identidade. Porque a gente... Porque essas nossas tradições monoteístas, né? Que são... É... A tradição protestante, católica, judaica, né? Elas nos facilitaram os nossos antepassados e a nós também. Mas você tomar conhecimento desse mundo encantado que tem da Índia, da floresta, né? Você tá vendo agora os Yanomamis, toda essa péssima situação deles lá em Rondônia, na Venezuela. Mas as tradições que tem o Davi Copenau. Tem um livro dele, A Queda do Céu, que é fundamental todo mundo ler. Pra você ter um entendimento. O Yanomami não é só aquela coisa daquela tristeza, né? Garimpo, doença, sem peixe, não. Eles têm uma história que a gente chama de cosmovisão. E o livro do Davi Copenaua é inacreditável. Uma das matérias suas que eu vi, cara, que você deu um rolê lá com os Zoé. Ah, opa! Que sensacional, aqueles índios que tudo... Então, eu tenho aqui, ó... Você trouxe? Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe as paradas aqui dos Zoéis. Johnny, aqui são os piercing que eles usam. É, cara. Aqui é pequenininho. Esse aqui de pôr na orelha, não é, não? Não, não, aqui, ó. Daqui é, é, isso aqui. Aí, aqui, ó. Aí, ó, as torres, ó. Aqui, ó. Ele pega esse furinho aqui de piercing e vai largando. Isso, isso, aqui, ó. Vários tamanhos. Cara, que louca. Vários tamanhos. Não, eles fazem assim, o alargador é aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O alargador é essa pontinha. Essa pontinha onde que eles vão laceando. Ah, é? Deixa eu ver, cara. É, tá aqui, ó. Deixa eu ver, cara. Tá aqui, ó. Que doideira, cara. Esse é o furinho que vai laceando. Nossa, cara. E chega a essa tora. Essa é a maior? Olha isso daqui. Eu não vi maior que isso aqui, meu. Cuidado, gente de cara. É, e não sai porque ela é cônica, né? Então. Isso aí enfia assim e fica... O nome dessa madeira, esse piercing é Poturu, que eles chamam lá. Os índios oés, que eles ficam numa das regiões mais incríveis do Brasil, que é no Pará, município de Cuminapanema. Intocável. Nossa, que sonho. Não, foi uma experiência que foi um batalha pra ir até lá, mas que saiu na trip, tá no meu livro, no... Sensacional a experiência. Você chegou a fazer experiência com droga doida lá deles, lá, cara? Com sapo, com... Não, isso foi no Peru, foi também... Foi outro rolê, outro rolê. Foi outro rolê. Aqui, ó. Essa daqui é a colherzinha deles. O que é isso aqui? Isso aí é pulseira. É de caramujo. É das mulheres. Olha só a colherzinha deles. Isso aqui é uma colher de criança. Olha, cara. Você é meu, meu, meu. Não, mas o que é isso daí? Isso aí é o crânio do macaco. É mesmo, cara? Aqui, ó. Olha o crâniozinho do macaco. Olha que bonitinho. Meu, meu, meu. Olha isso. Isso daí é da Idade da Pedra. Totalmente. Super efeito, né? Olha só, cara. É, isso daí são os nossos ancestrais, né? Caralho. Isso daí é o amiguinho índio verdadeiro, né? Que doideira, cara. Aqui é um colar grandão de caramujo. Ó. Os caramujos. Então, eles têm toda essa indumentária de serem bonitos. Né? Esse aqui é o cestuário deles. Eles são bonitos, cara. São lindos, são lindos. E esse aí é demais, cara. Eu queria fazer... Não tenho... Não, e lá é poligamia, né? Lá não é de acordo com as nossas instituições que todo mundo vai. Isso aqui vai... Isso aqui fura. Fura. Aqui segura assim, ó. É. É, segura e vai furando, laciando essa parte. Ah, tá. Caralho, velho. Que doideira. Então, isso aqui é um... Isso aí é um limador. É todo um sistema que eles têm aqui também, ó. Isso daqui é um limador deles. São os artefatos desses grupos. Tem um bagulhinho de ano perdido aqui, ó. Eita, caiu aí, mano. É. Vê isso ouvido, né? Demais. Vê isso aqui de perto. Daqui é tailandês. Ó. Demais. Imagina ir num show, né, João? É. Pra aparecer com o puto meu aqui, ó. E aí? Não, é chocante, mas hoje em dia o pessoal tá largando, né, cara? Você viu que tem um monte de gente colocando umas rodelas, assim? Aí fica uma boca estranha, cara. Não, mas se é pra colocar de povos originários, utilizar um desse. Aí sim. Sim. Aí sim. Já já vai aparecer modelo. Já já vai aparecer um desses jovens diferentaço. Com aqui já largado. E com desse, ó. Com esse, ó. Procure o Uncle, o Gonzo. Que eu tenho a peça original. Imagina uma peça dessa? Pô. Nos estúdios aí de piercing. É. Então. Demais, cara. Eu guardo isso aqui. Isso daqui são... É que nem você. Os teus brinquedos também. Eu também tenho brinquedos também, né? Sim. Me dá aqui. Sensacional, cara. Isso aqui é uma cerveja, gente. É. 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 A cerveja, meu. Os indianos são realmente... Cerveja guru. Especial Premium Larger Beer. Quer cerveja preta, não? Não, não é. Não. É Larger. Larger, né? Larger, né? Larger. 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 Aqui, ó. Cerveja guru, cara. Ó, João. Mas tá velho. Não dá pra tomar mais, né? Não, não, não. Puta aqui, ó. Venceu em dois mil. É das antigas. É das antigas. Não, eu tenho coleção também de tampinha. Então, essa tampinha aqui é... Ninguém tem... Então, aqui, ó. Minhas credencial, João, dos Cumbamela. Eu trouxe essas... Caralho, como é credenciado no Cumbamela, cara? Você tem que ser... Ah, você é repórter internacional. É isso aí, repórter internacional. Olha só, cara. Essa daqui é de dois mil e dez. Essa daí de dois mil e treze. Pra você entrar em todos os acampamentos, porque não é um circo. Ali tem os guardas, tem os caracos tridentes, com as espadas, fora a polícia. E diversos tipos. Tem gente da marinha. 90 milhões de pessoas. Imagina a possibilidade de... O Brasil inteiro numa festa. João, imagine a possibilidade de ato terrorista. Então, tem todas as SWATs indianas. A Índia é vizinha do Paquistão. Os caras já quase tiveram uma guerra nuclear entre eles. Todos eles têm bombas ali. Então, não é brincadeira. Era tipo irmão. Em 1947 teve a divisão. Daí se mataram. Certo? Essa divisão. Mas, pra você ter uma ideia, na Índia tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes. Supergou a China. Dessa população, a minoria é muçulmana. E que é quantos? 350 milhões de pessoas. Ah, gente pra caralho. Então, você vê as minorias como são? As minorias é muita gente, cara. Então, imagine ir pro cara administrar, conduzir um país desse tamanho, três vezes menor que o Brasil, né? Olha só a situação de ter, né? O cara conduzir. Então, é treta. É treta. E o Paquistão é uma terra. Eu já fui lá pro Paquistão já umas dez vezes lá pra entender aquele povo. Puta, Paquistão, cara. Eu vi uma cena esses tempos atrás, cara, que é na fronteira Paquistão e Índia. Que tem uma marcha entre eles. Tipo, uma disputa de fronteira. Os caras vão lá e marcham aquela marcha de, tipo, ganso, né? Isso. Com a perna reta. É, lá no céu, é. Pá, pá, pá. Aí toca umas cornetas, umas bandas. Aí vem lá os paquistanenses também com os turbantes marchando. Se exibindo, né? É a mesma coisa que bater o pau na mesa. É isso aí. É o meu pau maior que o seu. Tipo, isso, cara. É impressionante. Não, mas é uma tradição. Tradição, é. Ali já virou, assim, desfile de escola de samba, assim. Não bloquinho. Não, mas tem plateia. Todo mundo fica aplaudindo, né? Não, não. É que nem ir na festa do sol no Saxeiamun, lá em Cusco. Não. Ver a festa do Deus Sol. Então virou uma atração turística por lá. Loucura, cara. Agora, lugares, como se diz, que tem, como se diz, não sinistros, mas lugares com segredos. Você fala, meu, aqui tem, aqui teve, aqui tem ligação com extraterreno, cara. Ah, foi o Kailash. O Kailash. O Kailash não tem como, não é? É mais do que Roosevelt. Ali tem indícios de naves. Ali nunca subiram no topo da montanha. Ali tem uma radioatividade. Tem até grupos de cientistas diferentes russos que vão pra lá pra fazer medições, né? Isso tudo, a gente tem essas informações. Então é isso que a gente atrai lá, então. É a radioatividade. Assim, eletricidade, né? E tem essa história, né? Você dando uma volta, você elimina tudo que é karma negativo na vida. Então o que é karma negativo? Só os pecados que você, sabe? Essas coisas. Vai, normalmente, no dia a dia, você aí, eu, você, a equipe, a gente tem uma média de 5 mil a 70 mil pensamentos por dia. Olha isso. De 5 mil a 70 mil, pô, eu só tenho 100. Ah, tá bom. Então você é um bosta. É, eu tenho 100 pensamentos. Ah, tá bom. Eu só tenho um pensamento. Eu fico em meditação, em mindfulness. Ah, vai bundar com o Fred Astaire, meu. Tá entendendo? Chama o leme, meu. Orra. Então, as pessoas, a gente tem uma média desses pensamentos, desses 5 mil, 70 mil, 80% é só coisa ruim. É só negativo. Não é só você, Nelson Mandela também. Eu penso merda o tempo inteiro, cara. Então, 80%, mas você não tem os lampejos de uns pensamentos, você fala, nossa, o que que é isso? É do Buda isso? É do Jesus? Tá entendendo? De alta qualificação. Então, é isso. Isso, a vida é essa, viu, João? Isso que eu tenho observado. Pô, mas você tem essa oportunidade de dar esses rolês, né, meu? E as pessoas que não tem, cara? Que fica só vendo e descobrem. Então, escuta. Tenha convivência com essas pessoas legais. As pessoas estão aí. Você, um baita de um mentor. A gente tá aí pra passar todos os ensinamentos de erro e acerto. Porque a gente errou pra caralho, né? É. Né? Eu só errei. Então. É pecador. É. Então, mas pra você ser generoso, vai, não vai virar um grande santo. Mas pra você ter maturidade, a gente tem que errar. Essa história de já ir atrás. Ai, qual é teu propósito, João? Qual é a tua felicidade? Que papinho é esse, meu? O Buda já... O Buda nasceu a 623 antes de Cristo. Um puta tempo atrás. Ele já coloca que a vida é sofrimento. A gente passa por quatro tipos de sofrimento ao longo da vida. Não é que você vai ficar lá, ah, tô fudido, não. Você tem que reconhecer isso daí. Daí tem outros, tem uma sucessão de histórias que vai acontecendo na vida. Mas as quatro nobres verdades que o Buda sempre diz. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida sempre, cara. Qual a diferença entre Siddhartha Gautama e o Buda gorducho lá do Japão? Então, são representações que eles vão adaptando isso. Porque, vai, o Siddhartha Gautama nasceu em Lumbini, que agora é Nepal, mas fazia parte de um território, de um reino, o Sake Aves, a Naína. Porque isso aí eu estudei, né? Eu sou um fissurado nessas coisas. Igual a Motown, Stax, a história do rock and roll. Porra, blues, jazz, isso tudo. Então, são coisas... A gente que é nerd, proto-nerd, né? Igual a Iggy Pop. Iggy Pop é o proto-punk, é ou não é? Sim. Foi o cara. Link Ray, esses caras foram os precursores. E a gente tem essa parada mesmo de estudar. Mas o Buda gordinho, aquilo mostra fertilidade, prosperidade. Não era que o Buda era gordo. Não. É uma representação. É uma representação. As pessoas não sabem disso, cara. O Buda ficou famérico. Ele ficou magro, assim, né? Sim, eu não ouço. Mas o Siddhartha Gautama é o verdadeiro Buda. Sim. Ele é o Buda japonês lá. Não, então tem as representações. Porque o Budismo tem, a princípio, tem centenas de linhagem. Mas tem o Budismo mais antigo, que é o Inayana. Inayana, que é o pequeno veículo. Daí tem o Mahayana, que é o grande veículo, e o Budismo lá do Tibete. Todo mundo pensa, pô, o Tibete sempre foi budista. Não. O negócio aconteceu recente, no século VIII. O Tibete era terra só de macumba, de feitiçaria. Nego, se eu estava puto com você, eu fazia ter chuva... De canivete. De canivete. Só maldade. Daí teve um cara, que é a reencarnação do Buda. O Buda voltou algumas vezes, mas esse é identificado, que ele é chamado como Padma Sambar. O Guru Rinpoche. Rinpoche. Os Rinpoches, que é um título também, é um título que muitos lamas tibetanos, né, Hai Lamas, tem. Mas ele foi o primeiro Guru Rinpoche. Que doideira. Uma vez eu estava fodido. Minha mãe, não? Mas tem que ter uma religião, menino. Tem que ter uma religião. Eu falei, meu, porque eu não vou vir na igreja, cara. Não, crente nem fodendo. Eu gosto de uma macumba, tenho medo. Já sei, eu vou virar budista. Aí eu fui num japonês que tinha na perda de casa, cara, que conhecia, que o cara era tipo, ele era chefe de uma congregação dessas de Nam-myoho-renge-kyo. Que é o do Gohonzon, que põe umas frutas. Aí ele começou a me explicar um bagulho, cara. Eu não entendi porra nenhuma. Mas você se lembra tudinho. Sim, sim. É a tua memória. Não, eu não me lembro de nada. Quer dizer, não me lembro de nada. Eu não entendi nada da explicação dele. Sim. Só sei que tem que ficar, tipo, um mantra, Nam-myoho-renge-kyo. Ele falou, quanto mais você repetir Nam-myoho-renge-kyo, mais feliz você vai ser. Ficou feliz? Pô, eu achei tudo uma bosta. Sim. Que é o Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo. Pim! Né? Nam-myoho-renge-kyo. Assim, aí, eu não entendi direito, cara. Apaziga o espírito também, né? Sim. O que é o espírito? A gente sempre quer o porquê. Mas tem coisa que a gente não consegue identificar. Foge a nossa compreensão. Eu sou mais uma macumba, porque minha família inteira, na parte da minha mãe ali, era tudo, né? Tudo umbandista, cara. Então, eu tenho essa ligação aí com o espiritismo. Mas, olha isso, em menos de um minuto, você mostrou várias referências desses aspectos religiosos. Aqui no Brasil, a gente tem esse leque de 180 a 360 graus, que pode ser um monte de coisa. Essa facilidade de você nascer brasileiro é fascinante, porque você pode, vai, cultura meríndia, a quantidade de xamãs jovens que estão aqui pela região de Pinheiros, Perdizes, Vila Madalena, fazendo seus trabalhos aí de ensinamento, alguns corretos, a grande maioria correto, né? A gente vê o que tem de New Age por aí. Eu conheci um cara, desculpa te interromper, o cara, ele falou assim, me apresentaram o cara e o cara faz o bagulho do sapo. Ah, eu sei, tô ligado. É, o camarada faz a aplicação de sapinho. Ele é esposa? Ele é esposa, é, você deve conhecer, cara. Lógico. O cara me convidou, mas aí sumiu, passou, não lembro o nome do cara, não lembro de nada. Qual que é a experiência com esse veneno do sapo? O que você sentiu quando você experimentou, cara? Não, é muito, foi só uma vez na minha vida, porque outras coisas eu experimentei foi recentemente. É um, você fica zerado, você... Eu vi você passando muito mal, cara. Não, tem pessoas... Você passou mal. Não, aquele lá foi outra coisa. O que foi aquilo, cara? Aquele lá que apareceu na série do Nafé, aquele chama Cambô. O Cambô é a secreção do sapo cururu. É isso que eu tô falando. É o cururu, certo? Mas aqui tem as pessoas que utilizam outro sapo. Mas esse sapo cururu, eles pegam o xamã, o pajé, pega assim às 4, 5 horas da manhã o sapo, que eles estão ali no namoro. E aí um pra cima do outro, daí ele tá excitado. E sai essa gosma. E sai essa secreção. Daí eles pegam numa paleta. É, numa espátula. A espátula, que essa espátula vai pro Japão, vai pra Alemanha, pra Suécia, pra Islândia, Estados Unidos. É cobiçadíssimo esse Cambô. Alguns, uma grande manhã, vai ilegal, né? Sim. Tá? Tem que ser muito bem conservado, mas os caras tiraram, me queimaram aqui no braço. Isso sendo filmado, João. Eu topei a parada. Daí passa uma secreção ali onde foi queimado, 3, 5, 10, 20 furinhos. Cara, o negócio é um rush. Que é, porra, parece que você é filme de terror, montanha-russa. Você comeu... Ah, que é ânsia? A voz, né? Você vira Joel Santana, sabe? Você começa a se transformar, irmão. E daí você começa a se transformar, os dedos começam a se inchar. Você fica intoxicado. Não tem como. É um puta rush. Puta veneno, cara. É um veneno, mas daí você começa... E os caras me filmando e não queria mais aquela... Essa merda dessa câmera. Não tava falando assim, não. Eu lembro que você passou mal, cara. Você ficou... Não, não. Tipo, ai, caralho. Cagado. Mas depois, fora das câmeras. Eu saí, fui pra uma rede. Fiquei lá todo mal, tomando água, me cagando, mijando. Daí, de repente, eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Virei, assim, um avatar. Sabe? No final da tarde, eu tava, assim, tudo sentindo as minhas entranhas, o corpo, o músculo. No dia seguinte... Energia, energia. Não, no dia seguinte, eu me olhei no... Porque a testa, você fica um monstro, né? Daí, no dia seguinte, eu já tava rejuvenescido. Foi incrível. Mas como é que o Zinho descobre um bagulho desse, cara? O Zinho vai lamber o sapo, cara. Tem sapo olissérgico, né? Que os caras lambem e ficam doidos, cara. João, pensa bem, pensa bem. Antes, vai, os ancestrais dos grupos indígenas. Aonde começou tudo? Tudo, arte, cultura e religião. Da onde essa que começou? Começou dos nossos ancestrais... Na África. Não, os nossos, isso, na África ou na Europa, os nossos ancestrais, cromaiô, neandertais, eles comeram, eles eram coletores, eles matavam, sabe, mamute, em operação, eram muito inteligentes os nossos ancestrais. Eles viviam num contato direto e com muita violência, só perigo, né? Pássaros gigantes dando bicada, vendo aqueles animais, os mamíferos. Porém, eles tinham um lance, eles pegavam todas as plantinhas, pegavam tubérculos e descobriram o quê? O cogumelo. O cogumelo, a psilocibina, foi daí que comendo o cogumelo... Por que tem tanta pintura rupestre aí pelo mundo afora? Porque os caras ficavam viajando, cara. Ficavam viajando, isso. Comiam o cogumelo, entravam, porra, os caras pintavam o teto. E não tinha eletricidade. Era só com fachos de... Tocha, né? Tocha de fogo. E pintavam todas aquelas catedrales. Mas acho que os caras deviam beber também, porque deviam descobrir o cerveja rápido também, né, cara? Não, 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 não. Levou tempo. Isso levou tempo pra fermentar. Fermentar, né? O cogumelo você pega ali, porque tem uns comestíveis, tem venenosos e tem uns que dão barato. Certo? Que é a psilocibina. Sim. Então foi daí que surgiu toda essa história, essas tradições que a gente tem. Eu tô falando em miúdos, lógico. Tem cara que faz seminário que leva um mês, ou uma semana, ou retiros, né? Mas, basicamente, surgiu disso, João. É, por exemplo, Carlos... Ó, aqui no meu livro, tem aqui a matéria, o texto que eu fiz, lá de São Raimundo Nonato, que é a Serra da Capivara. Inacreditáveis pinturas rupestras que tem aqui no Brasil. Você não precisa ir pros Estados Unidos, ou ir pra... Pra França. Pra França ou Espanha. Aqui no Brasil é inacreditável. Isso fica no Piauí. Cara, que de foda, cara. Eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Vai, manda a ver. É, a concha de tu madre. Olha aquele que é a concha de tu madre, dia. Olha, boluda. La concha. La conchita. O que é isso aqui, Arthur? É uma corneta? Olha isso, meu. Caralho, velho. Traz as outras, traz as outras aqui, ó. Olha o João, meu. Nossa, Miles Davis. Tem que fazer biquinho. É. Caramba, olha também essas conchas, cara. Essa concha é a tua madre mesmo, cara. Olha só. Então, Johnny. Olha essa daqui, ó. Essas aí são algumas delas. Eu sou tocador de concha, mano. Aqui, ó. Olha a força. Titânica. Essa aqui é um tímido. Ela não sai. Olha essa daqui toda trabalhada. Olha essa trabalhada. Olha isso. Tá pesada, cara. Caralho, mano. Essa daqui. Consigo. Então, todas as cerimônias que você pode ver dos vikings, você vai na Micronésia, vai no Japão, vai nos Maias, vai nos Incas, vai nos Aymaras, vai no Tibete. O que que eles fazem? Só pra concha. Tocam concha. Tá? Então, isso daqui é um dos instrumentos mais... Essa daqui é uma concha dos Yamabuchi, no Japão. É. Eu tive a oportunidade. Esse meu amigo xamã, o Itigo Takahashi, ele me deu uma folha, uma pena de cóndor. Os cóndor são as árvores gigantescas, né? Aves. Aves. Aves, aves. Você falou árvore. Não, ave. E daí ele me deu... Eu tava indo pro Japão, eu e o Lívia. Eu fui pro Japão, fiz um monte de coisa. Fiz tatuagem com o cara da Yakuza, com o Hougyoshi. Hougyoshi terceiro. Tive, tá vivo ainda. A maior lenda da tatuagem. Fez com palitinho? Fiz aqui, ó. Uma rame, essa daqui, ó. Olha. Aqui no Brasil tem eu, o Alezinho. O Alex Atala teve lá também. Fez aqui, ó. Mas então, essa concha eu levei essa pena. O Itigo, leva lá. Puta, o Lívia falou, meu, olha onde você vai, meu. A gente, Kiyoto, Naga. E lá em umas montanhas, Yoshiro, que os caras não falavam nada de nada. Japonês todo assustado. Neve. Cheguei no local, tava lá o mestre dele. Dei a pena e ele me deu essa concha. Essa concha aqui é uma mistura de várias conchas. E eles tocam nos rituais, tem uma sonoridade. Como isso? Ela é encaixada? Ela é montada? É encaixada. Ela é montada. Essa daqui é montada. Sim. Tá? É. E ó. É um mega berrante. Cara, e o som é som de concha mesmo, cara. Falei pra você. Tutu, tutu. Né? Falei pra você, Conte Anitumadri. Aí, ó. Conte Anitumadri, cara. É isso. A gente tem nossas manias, né, irmão? Tem, cara. Tem. E isso daqui sempre me encanta. Vou te dar um exemplo. Eu sou convidado pra fazer palestras, né? Eu sou contador de histórias, mas não histórias... Vai, eu acho incrível professores que têm uma memória, que dão aulas nas universidades, nas escolas, mas eu vou na parada. Você é o Porter Bonzo. É isso. Eu sou Bonzo. E daí, recentemente, eu fui convidado aí, antes da pandemia, na Escola da Vila. Uns jovens, eles selecionaram três nomes de jornalista, que eu não vou falar, tem uns caras badalados aí, de todas essas emissoras. E daí, eles escolheram a mim. Eu fui lá, levei as conchas, a molecada... Meu, nunca vi. Pirou. Não, pirou não. Eles sabiam tudo da minha vida. É. Sabe os moleque que entendem de internet? A faixa etária, dos 13 aos 16 anos. Fiquei encantado. Meu sobrinho, o Arthur, que me convidou, o filho da Ágata, e foi incrível a história, né? A criançada foi um bate-papo que foi duas horas e meia, programado uma. Agora eu vou em empresas, os caras tudo têm dificuldade. Tá tudo engessado, maluco. Tudo engessado. E qual é a nossa função? Fazer essa mentoria. Tem que abrir mentes e corações, João. É contra a cultura. E a Vivi também tem que fazer isso. Contra a cultura. Contra a cultura. Tá aí, ó. Isso daqui é um flashback. Heróis da contra a cultura. Arthur, vou agradecer a sua presença aqui no Superplá. Batemos realmente o maior plá, mano. É isso aí. É, Superplá, dos anos 70, era a maior tocação de ideia linda, cara. Pô, mas há muito tempo que a gente se conhece, João. Ah, eu não sei, cara. Depois a gente faz um Superplá só das sombras. Cara, você já ficou até com a minha heroína, cara. Salvei o João, levei até o corpo de bombeiro que ele teve, o quê? Um piripá, uma overdose. Uma over, over numa balada. Isso daí, são momentos do rock'n'roll. Momentos do rock'n'roll, cara. Temos aqui, ó. E tô aqui vivo pra contar, ó. É, isso aí, com sobriedade, com todo esse talento e com propriedade. Beleza. Ficaremos por aqui no Superplá. Falou? E voltaremos aí na próxima aí com alguém super interessante, cara. Isso aqui é apenas um piloto. Mas vai pro ar! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL